Música Nesta edição do Jornal da Univates A Universidade Fevale foi ponto de encontro da Rede Prosa O evento reuniu as TVs universitárias parceiras da rede de cooperação Venda de ovos de Páscoa aumenta nesta semana Feira do Peixe acontece no Centro de Lajado E ainda a aula inaugural do semestre de Administração e Comunicação é hoje à noite Essas e mais notícias a partir de agora O Jornal da Univates está no ar Música Boa noite Boa noite Os contribuintes que desejam quitar os débitos com o município de Lajado Através do Programa de Redução da Dívida Ativa Municipal Podem solicitar o cálculo da dívida com direito a receber 80% de desconto nas multas Juros e honorários advocatícios Para isso o contribuinte deve ir até o balcão da Secretaria da Fazenda A remissão de 80% vale para quem quitar os débitos à vista até 30 de junho Hoje tem aula magna de Administração e Comunicação Social Além de ser a aula inaugural do semestre, é também em comemoração aos 30 anos do curso de Administração Quem tem os detalhes é o repórter Ronaldo Rempel, direto do Centro Cultural da Univates Boa noite, Ronaldo Comunicação Social e do Centro de Gestão Organizacional A conversa será mediada pelo professor Gerson Bonfadini Através da transmissão do Programa Gestão Confira agora uma matéria sobre a preparação desse evento Comunicação Social e Administração juntas em um evento Hoje acontece a aula inaugural do semestre dos cursos no Teatro da Univates As duas áreas acabam trabalhando juntas em muitos momentos no dia a dia das organizações Os gestores, os administradores atuam em processos de planejamento, de organização E para se comunicar com seus diversos públicos estratégicos Eles acabam necessitando dos profissionais com formação na área de comunicação Então no relacionamento com clientes, com fornecedores, com a comunidade em geral Ali há uma interação muito grande entre as duas áreas O evento marca os 30 anos do curso de administração É uma data muito importante para o curso O curso iniciou lá em 1985 É um curso que tem um número muito grande de alunos da Univates E esses 30 anos acaba sendo um marco Em função disso, ao longo de 2015 serão realizadas várias atividades Para marcar este momento A aula inaugural do semestre será transmitida pela TV Univates Através do programa Gestão Vai ao ar, ao vivo, hoje, quarta, das 7h30 às 9h E, obviamente, vai ser legal porque vai reunir uma plateia Se calcula em torno de mil alunos inscritos Que vão poder ter um espaço de discussão nobre Com empresários e professores sobre esse tema Que é a gestão no momento que a gente está vivendo hoje Que é um momento bem interessante Estarão em discussão o contexto atual do Brasil O mercado de trabalho e perspectivas futuras O que a gente está vendo é que os impactos são gerais Então, se tem toda uma questão que envolve economia Que envolve mercado de trabalho Mas, principalmente, o nosso dia a dia Acho que, se a gente conseguir trabalhar um pouco isso durante esse tempo Que, no final das contas, é curto Porque, se tu pensar, são pessoas com bastante experiência Que gostam de botar a sua opinião E têm opinião firmada Vai ser muito interessante Acho que todos vão poder aprender E, certamente, nós vamos poder contribuir um pouquinho O evento acontece no Teatro do Centro Cultural Univates Logo mais às sete e meia da noite O evento que começa logo mais Fala da relação entre a área de comunicação e a administração Por isso, converso agora com o Sandro Kirsch Que é coordenadora da TV Univates E também professor da instituição Tem formação em comunicação social Habilitação em relações públicas E também em administração Sandro, qual a importância do alinhamento de ideias Entre administração e comunicação dentro de uma empresa? Bom, hoje o mercado sempre foi competitivo, cada vez mais Não há setor da organização que não tenha que estar de forma Atuando de forma integrada com o propósito Com a gestão do negócio Duas áreas que trabalham com linhas complementares Como a área de comunicação e marketing e gestão Mais ainda, são áreas que obrigatoriamente tem que ter um discurso complementar Um olhar sobre o mercado, sobre o cliente, sobre os públicos E isso precisa ter uma integração total De modo que um colabore com o outro Em situações de crise, qual a importância e o papel desses dois setores Para amenizar os problemas ou até mesmo solucionar? Crises sempre acontecem Maiores ou menores fazem parte do sistema, do processo Não são desejáveis, mas quando acontece, a crise requer posicionamento Requer decisões, algumas são um pouco mais drásticas Um pouco necessárias num momento um pouco mais complicado E precisam ser comunicadas Portanto, a gestão toma as decisões E a comunicação auxilia na compreensão e na percepção E no compartilhamento dessas decisões Crise é sinônimo de posicionamento e não de silêncio Na era digital, a internet toma proporções muito grandes Principalmente na área da comunicação e da administração Para divulgar ou até mesmo vender produtos Esses mecanismos são utilizados da melhor forma aqui na região Ou há muito a crescer? Temos ainda muito a crescer Mas não só na região Ainda no Brasil como um todo Porque alguns segmentos já se apropriaram muito bem dessa linguagem Outros ainda vão ter que descobrir novas formas de gerenciar o negócio A questão da internet é que ela ainda nos faz viver em dois mundos Um que não era totalmente virtual E outro mundo que já é completamente virtual A gente precisa achar o meio termo disso E conseguir perceber o quanto o consumidor transita entre esses dois mundos Então ainda há muito a evoluir A questão é profissionalismo Também não pode ser de uma forma amadora Ou pouco focada no negócio Tá certo, muito obrigado Sandro Eu volto com vocês no estúdio Para o Jornal da Univates, Ronaldo Rempel Ronaldo E a Associação dos Moradores do Bairro Praia promove uma Assembleia Geral Extraordinária No sábado para discutir a alteração do regimento interno O encontro, que tem primeira chamada às seis e meia e segunda às sete horas da noite Vai ser na sede da associação que fica na rua Barão do Santo Ângelo, número 276 A feira do produtor de lajeado Que acontece nas terças, sextas-feiras e sábados Será antecipada nesta semana Os produtos serão ofertados nesta quinta-feira Devido ao feriado de sexta-feira santa E a seguir, compra de ovos de Páscoa O movimento aumenta nos supermercados Os supermercados de lajeado vão estar fechados no domingo de Páscoa STR, Maxi Atacado e o Desco já não abrem na sexta-feira Os sabores do dia, o Rissul e as unidades do IMEC de lajeado e Estrela Contam com o expediente normal na sexta-feira No sábado de Aleluia, não há alteração no atendimento prestado pelos supermercados As lojas do shopping lajeado têm atendimento facultativo na sexta e no domingo Sendo que na sexta-feira santa só é permitido que trabalhem os proprietários No sábado, o atendimento dos estabelecimentos comerciais é normal Na praça de alimentação e no cinema, não há alteração durante o feriadão A concha acústica que fica no Parque Professor Teobaldo Dic Que teve problemas estruturais identificados pelo setor de engenharia e arquitetura da Prefeitura A avaliação ocorreu em janeiro desse ano e aponta que uma das quatro bases precisa de reparação imediata E as demais ajustes Existe corrosão em um dos arcos e ele apodreceu Inaugurada em janeiro de 2008, a concha foi construída com recursos da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer Tem área de 327 metros quadrados e custou 148 mil reais Faltam quatro dias para a Páscoa O feriado religioso movimenta lojas de doces e supermercados O chocolate é o presente símbolo dessa data Nesse supermercado, 40% dos ovos de Páscoa já foram vendidos O número mostra queda em relação ao mesmo feriado no ano passado Houve uma pequena diminuição, mas não preocupante Acredito que está mais ou menos dentro de uma normalidade E que nós no final da semana, no encerramento da Páscoa, a gente consiga atingir os números do ano passado Um dos motivos para a diminuição nas vendas é o preço Segundo a Associação Gaúcha de Supermercados, os ovos de chocolate estão cerca de 10% mais caros no estado Está um pouco mais acentuado, um pouco mais caro Talvez em função de acompanhar os índices de inflação em relação a um ano para o outro Dona Adelaide garantiu os presentes de Páscoa Mesmo com o preço elevado, ela comprou chocolate para os netos Os ovos são muito caros Acho os ovos muito, eu olhei ovos aí 65, 68 reais um ovo, é muito caro Proporcionalmente em relação ao preço do quilo da carne, do alcatra, o filé mignon, é muito alto É uma exorbitância Comprei caixas de bombons, barras, ovos e mais umas miudezas que eu vou montar três ninhos Isolde também acha que os ovos estão caros, mas a filha de 4 anos pediu um de presente Difícil escolher entre tantos Está caro, isso sim, mas tem que comprar, né? É o que elas gostam, é o que as crianças mais querem, é o símbolo da Páscoa, é o ovo Não é fácil escolher, o problema é que a gente já tem que vir de casa sabendo o que quer Se não, se não, tu não compra Ela já pediu, né? O ovo da Sofia, então eu sabia que aqui tinha e foi o que eu vim buscar A alternativa para não passar a Páscoa sem chocolate são as barras Maior gramatura por menos preço O pessoal vem, pesquisa, olha, vê os preços do chocolate, os ovos, né? E acaba caindo por lá da barra de chocolate Nessa loja de chocolates, o movimento também cresce na reta final para o feriado Então, está mais ou menos igual, o pessoal deixa para o último dia, né? Mas hoje está bem movimentado A gente tem o mais barato, uma lembrancinha, 3 reais, 5 reais, 6 reais, até 150, 200 Aí o pessoal escolhe 40 reais já consegue montar uma cestinha bem bacana Segundo a Agas, os gaúchos são os maiores consumidores per capita de chocolate do país 12% dos ovos de chocolate produzidos em todo o Brasil para essa Páscoa Devem ser consumidos no Rio Grande do Sul E agora a previsão do tempo Uma massa de ar seco atua sobre todo o território gaúcho Por isso, à tarde, o tempo seguiu ensolarado no vale Amanhã e na sexta-feira, pouca coisa muda E o sol continua predominando sobre o vale Tanto a quinta como a sexta-feira devem ser quentes O sábado também deve ser de sol Já no domingo, a tendência é de mudança no tempo Veja agora as temperaturas para amanhã na região E a seguir, Feira do Peixe, nós já voltamos Com o apoio da Brigada Militar, oito fiscais das Secretarias da Fazenda e Planejamento de Lajeado Realizaram a ação de combate ao comércio ambulante regular As apreensões ocorreram nas ruas Júlio de Castilhos e Carlos Von Kozeritz e Bento Gonçalves Entre os itens apreendidos, 313 DVDs de filmes, 96 CDs de músicas e 40 CDs de jogos Todos pirateados Além disso, 52 relógios, 25 pulseiras, 427 anéis, 409 capas de celulares, 28 colares, 32 cintos, 26 carteiras, 41 mantas e 26 redes Segundo o secretário da Fazenda, José Carlos Buleu, o comércio ambulante não é proibido Mas deve ser realizado em lugares específicos e precisa ter licença da Prefeitura Entre os ambulantes havia brasileiros do Ceará, haitianos e senegaleses Como as mantas e redes tinham procedência definida e, mediante pagamento da multa de R$ 687,00, elas puderam ser retiradas pelo proprietário Porém, o restante dos materiais será encaminhado para a Polícia Civil, que vai investigar a procedência Nessa sexta-feira ocorre o espetáculo da Paixão de Cristo no Claudião O evento começa às 8 horas da noite A programação alusiva ao feriado de Páscoa é às 7 da noite na Paróquia Santo Inácio Onde o público sai em procissão de luz silenciosa até o ginásio Em seguida, o grupo teatral Vida e Luz de Lajado apresenta o espetáculo A Paixão de Cristo A atração vai ser de graça e aberta a toda a comunidade Sexta-feira santa A procura por peixe aumenta Para os religiosos é dia de dizer não à carne vermelha Oportunidade de buscar um alimento saudável para a mesa Começou hoje pela manhã a Feira do Peixe Vivo de Arroio do Meio Essa é a 21ª edição O evento é na quadra coberta nos fundos da Secretaria de Educação e Cultura Nós temos esse ano em torno de disponibilidade 5 mil quilos de peixe Todas elas carpa, carpa capim Que a gente está com carpa capim num tamanho muito bom 17 quilos até, peixe com 17 quilos E as outras então carpa húngara que são um pouco menores A carpa prateada e a cabeça grande também Os preços a gente considera eles muito bons, atrativos No ano passado foram vendidos cerca de 4 mil quilos Esse ano serão disponibilizados 5 toneladas de peixe De todos os tamanhos, 3 até 17 quilos Nos açudes em torno de 5 mil quilos de peixe E a nossa expectativa é vender mais ou menos nessa proporção Temos que lembrar sempre que este ano A situação do país está um pouco complicada A carne de um modo geral subiu de preço Então o valor aumentou E o próprio pescado também aumentou de valor Esse ano aumenta nos preços Varia de 8 a 12 reais o quilo O mais caro é o jundiá Quero comprar uns peixes de média, 2,5, 3 quilos Seu guido frequenta a feira desde a primeira edição Apesar do aumento no preço, ele não deixa de comprar peixe Gosto mais de comprar o vivo do que o congelado Pelos fatos ou pelas conversações Ela pode eventualmente apresentar um certo risco Então as pessoas vendo o peixe vivo, comprando o peixe vivo Elas se encorajam um pouco mais e tem mais segurança na compra É verdade E tem quem não gosta de limpar o peixe Por isso a feira conta com uma equipe para esse serviço Por 2,50 reais o consumidor leva o pescado limpo para casa E a seguir o 11º encontro da Rede Prosa A atividade aconteceu na Fevale em Novo Hamburgo Encerrado o prazo de pagamento antecipado do IPVA 2015 O motorista gaúcho precisa agora ficar atento para o final da placa do veículo Que define a data limite para transitar com o licenciamento antigo O calendário entre os meses de abril e julho começa amanhã Para as placas com final 01, 11, 21, 31 e 41 Já na próxima segunda-feira é o prazo para veículos com numeração Que termina em 51, 61, 71, 81 e 91 Para confirmar as datas limite Os motoristas podem acessar o site detran.rs.gov.br Entre os meses de janeiro e março Ou melhor, entre os meses de janeiro e março O Estado arrecadou 585 milhões de reais com o IPVA Desse total, 50% foi acreditado de maneira automática para os municípios gaúchos A 41ª edição da Operação Viagem Segura para o Feriado de Páscoa Começa a zero hora desta quinta-feira E vai até a meia-noite de domingo O aumento da fiscalização ocorre juntamente com a campanha educativa Que aposta em uma mensagem de impacto Para alertar sobre os principais fatores de risco nas estradas O feriadão de Páscoa é mais violento que a média dos feriados prolongados do ano Considerando os dados de 2007 até 2014 O período de Páscoa tem média de 7 mortes por dia nas estradas gaúchas A análise dos dados mostra que a maioria dos acidentes nos feriados de Páscoa Aconteceu no primeiro dia do feriadão e no turno da noite Cerca de 64% das ocorrências fatais ocorreram nas rodovias As estradas que concentraram o maior número de mortes foram a BR-386 e a BR-111 A Rede Prosa formada por TVs universitárias ligadas ao Comungue Realizou o 11º encontro da rede na Universidade Fevale O evento contou com palestra do jornalista Sérgio Reis Um evento para compartilhar experiências e conhecimentos Assim se resumiu o dia das TVs e rádios universitárias ligadas ao Comungue O consórcio das universidades comunitárias gaúchas O 11º encontro da rede reuniu estudantes e profissionais da área de todo o estado Na realidade a gente busca aqui a capacitação A gente busca a troca de experiências O diálogo entre as TVs e as rádios Além, claro, de um dia para compartilhar novas ideias E a gente conseguir estar falando a mesma linguagem Porque a Rede Prosa veio para ser isso Um canal onde a gente consegue falar a mesma língua Tanto Fevale em Novo Hamburgo, Univate Silagiado E todas as outras instituições que hoje somos 12 que compõem a Rede Prosa A Universidade Fevale, que é uma das parceiras da Rede Prosa Foi sede do evento Então hoje é realizado o maior encontro da Rede Prosa Até então, com o maior número de participantes Não só das TVs universitárias, mas também das rádios universitárias E esse evento mostra o quanto a TV universitária tem força E a Rede Prosa vem também se fortalecendo ao longo de todas as edições A reitora da Universidade Fevale também marcou presença E salientou a importância do papel executado pela Rede Prosa dentro das universidades A TV universitária tem um objetivo bem pontual Porque vincula-se a um processo maior, que é o processo formativo Dentro da universidade se produz muita coisa, se produz muito conhecimento E se está em constante formação Então a oportunidade de congregarmos essas duas vertentes Faz com que o encontro cresça em importância O evento também deu espaço para novos contatos Estudantes de jornalismo, como Pamela, tiveram a oportunidade De partilhar as histórias vividas no dia a dia da profissão Que ainda está sendo descoberta por ela A Rede Prosa é uma rede de oportunidades, eu diria assim Por causa que a cada encontro tu conhece pessoas diferentes Tu vê o que as pessoas estão trabalhando, o que as pessoas estão fazendo E eu acho que um jornalista, ele não é obrigado a saber de tudo Mas ele é obrigado a pesquisar e a perguntar, a questionar E tendo a oportunidade de se encontrar com outras universidades E ver outras pessoas, conhecer outros profissionais A gente tem a oportunidade de aprimorar os conhecimentos E também de ver, ai, mas por que tu fez tal reportagem Que foco tu usou, como tu costurou a matéria Eu acho isso muito importante A Rede Prosa é uma rede de cooperação formada por TVs universitárias ligadas ao Comung E existe desde 2012 Além de parcerias, a rede busca principalmente promover conhecimentos A partir da produção de novas reportagens Reportagens essas que neste ano tiveram como foco O reaproveitamento de resíduos sólidos em cada região Exibidas durante o encontro, as produções promoveram diálogos baseados no trabalho produzido pelas emissoras E para encerrar o evento com chave de ouro Os participantes também puderam prestigiar uma palestra do jornalista Sérgio Reis Que faz parte da história do jornalismo gaúcho E é importante essa troca de informações Porque quem faz um curso numa universidade, numa faculdade, outro faz em outra, de outro extremo do estado E essa junção dos pensamentos, das experiências em cada sala de aula Das experiências dos trabalhos acadêmicos que são feitos Quando isso se transforma numa coisa só É extremamente importante para o crescimento do aluno, para o crescimento do graduando Para os organizadores da Rede Prosa, um grande encontro é uma boa forma de começar o ano Daqueles que através da sua profissão contam grandes histórias Vida longa a Rede Prosa, esse é só mais um encontro A gente ainda tem 2015 inteiro pela frente Onde a gente pretende realizar mais eventos como esses aqui de formação O Jornal do Univate de hoje fica por aqui Nós voltamos amanhã à noite a partir das seis e meia Tenha uma boa noite Obrigada pela companhia e até amanhã E aí O Jornal do Univate de hoje E aí 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 Legenda Adriana Zanotto